e aí pessoal do youtube olha aí a gente é de volta aí na trilha aqui galera eu meu cunhado ali meu primo lá na frente de vermelho e meu irmão aqui atrás de mim a gente tá dando uma volta aqui galera hoje é domingo seis horas da manhã isso aqui galera onde a gente tá subindo aqui é uma trilha aquela trilha tipo tipo não é de dar um rio né aquelas bicicletas lá de mtb né que chama motão bike motão bike mas nós estamos aproveitando para fazer uma caminhada aqui galera na mata fechada é só subida aqui galera tem aproximadamente 1.500 quilômetro e meio né 1.500 metros olha só pessoal esses trechos aqui chegando os trechos ali mais críticos só subida viu cansando 20 a 25 minutos vai galera aproximadamente uma hora aí galera dá menos pobre de 25 minutos minhas pernas são altas ó ó o um extremamente rochoso caiu ali ó olha só galera esse grama essa grama aqui ó olha lá galera guarabeira lá embaixo aqui é uma descida muito íngreme viu não sei como é que os cara consegue descer isso aqui não viu de bicicleta não cara eu vou deixar o link aqui galera eu vou deixar o link aqui de vou ver se eu consigo um vídeo no youtube dos caras descendo aqui essa pista aqui beleza olha só galera a subida essa árvore aqui caiu morreu olha só galera olha só galera os cara descem aqui ó olha uma formigão aí ó é um formigão bem grande olha só galera essa descida porra olha aí pessoal essa subida aqui ó o pessoal tão limpando aqui dando manutenção na pista olha só galera isso aqui suicídio pra quem não sabe descer aí de downhill bicicleta olha oi essa faca aí é pra ver se a gente encontra alguma jaca no sítio gente sem futuro por aí olha aí o pessoal tão dando manutenção ó na pista de downhill lá na frente eu filmo mais pra vocês cansamos tem que pegar minha faca de macabuia olha só galera aí ó subida crítica crítica o cara vou dizer uma coisa o cara pra descer isso aqui é profissionalismo viu tem condições não tem pablo só profissional ó pessoal uma descida e a cidade lá embaixo seis e dez da manhã galera o sol já apareceu aqui tá cansado rapaz aqui olha aí pessoal de volta fizeram uma coisa que é errada aqui eu sei lá se é errado ou é certo e aí galera vocês tão cansado aí muito cansadíssimo olha aí pessoal essa parte aqui é uma parte até melhor pra você descer mas tem uma parte ali pessoal no fim estamos chegando próximo já do fim acho que estamos aqui a uns cinquenta sessenta por cento mais da metade aí dessa pista estamos aqui a meia hora já nessa subida aqui pegada e aí trinta e um minuto o que vai acontecer trinta e um né e aí o que vai acontecer chegar ali na frente a parte final antes de chegar na estátua de Fred Aminão pessoal estão dando manutenção aqui e o cansaço está grande muito grande e aí pessoal olha lá galera a cidade lá embaixo olha essa subida estamos aqui a quarenta minutos galera já subindo e agora estamos próximo de chegar aqui aqui é uma subida bem eu acho que eu acho que aqui é a pior parte que tem galera da pista de dar o rio olha só esses obstáculos aqui essas pedras galera desce aqui pessoal aqui ó e vem embora é realmente no vídeo não dá pra ver não a pessoa descendo não né por conta da resolução aí da câmera né porque ninguém tem uma gopro né gopro é gopro né vem a gopro é que dá foco na estabilidade e qualidade de um vídeo só que uma câmera é uma câmera gopro é três mil aí no mínimo e não é nem da nova olha aí galera é daqui sim é daqui ó galera e aí chegamos e aí chegamos no topo da pista isso aqui eles vão consertar ainda vão abrir porque todos os anos eles abrem e não abriu esse ano por conta dessas coisas né que tá acontecendo aí no mundo foi proibido mas vão dar manutenção na pista e ela começa daqui da frente e aqui nós chegamos a um e ali tá a estátua pessoal de frente a minha aí pessoal vamos passando aqui de frente a estátua até onde eu fiz uns vídeos aí né acho que eu fiz um ou dois vídeos dessa estátua aqui e ali é a cidade lá embaixo o sol aí já tá bem forte são quase sete horas de manhã e ali na frente tem uma biruta que o pessoal desce daquele parapente é parapente Pablo o nome daquele parapente né o pessoal fica tipo um paraquedas e aí eles voam lá pra baixo quando eles não querem voar pra lá eles vão embora pra outra cidade lá pra frente e é isso estamos dando uma caminhada aqui e a qualquer momento aí eu volto aí pessoal vamos passando aqui de frente a estátua até onde eu fiz uns vídeos aí acho que eu fiz um ou dois vídeos dessa estátua aqui e ali é a cidade lá embaixo o sol aí já tá bem forte são quase sete horas de manhã e ali na frente tem uma biruta que o pessoal desce daquele parapente é parapente Pablo o nome daquele parapente né o pessoal fica tipo um paraquedas e aí eles voam lá pra baixo quando eles não querem voar pra lá eles vão embora pra outra cidade lá pra frente e é isso estamos dando uma caminhada aqui e a qualquer momento aí eu volto